O prudente seria você ter uma alocação prudente e saudável numa classe de ativos que você sabe que vai ter variação e variação brusca. A gente normalmente recomenda de 1% a 5%. A gente acha que esse percentual faz sentido para a maioria dos investidores, para o conforto da maioria dos investidores. Agora, ter zero me parece até um pouco mais arriscado do que você ter pelo menos alguma parte do seu portfólio. Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo e colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos ativos que vocês mais me pediram para a gente falar, que é o Hash11. E para isso eu chamei aqui o Renato Campos, que é o RI da Hashdex, a gestora desse ETF. E fica até o final desse vídeo para você saber se é ou não é um bom momento para você comprar Hash11. Antes da gente começar a entrevista, coloca para mim aqui nos comentários se você já é curtíssimo do Hash11, se você já investe em cripto. Essas informações são muito importantes, que mostram aqui para mim que tipo de conteúdo vocês querem que eu produza para que a gente faça aqui vídeos cada vez melhores para vocês. E não esquece de deixar o seu like. O seu like também é muito importante, porque mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante. Então vamos lá. Sem muitas delongas, vamos para os melhores momentos da entrevista do Renato Campos ao Cashflix. Vamos lá. Queria saber um pouco mais sobre o Hash11. A gente falou um pouco sobre o Hashdex, mas agora vamos entrar no maior produto de vocês. Então eu trouxe alguns dados aqui, me corrija se algum estiver errado. Hoje o fundo tem um pouco mais de um ano, como você disse, fez o IPO em abril de 2021. Ele tem hoje mais de 1 bilhão de reais de patrimônio hoje. Mais de 150 mil cotistas. Negocia diariamente mais de 100 milhões de reais, na média. É o segundo maior ETF do Brasil hoje em número de cotistas. Até aqui tudo certo? Perfeito. O pessoal fez a pesquisa aqui, então está certo. E nos últimos 12 meses caiu 59,34% devido à queda do mercado cripto como um todo. Não foi só o Hash11 que caiu. O que caiu foi o mercado, e isso é representado aí no índice NCI, que é o Hashdex Nasdaq Crypto Index, que é o que você já falou, que é como se iniciou lá atrás a Hashdex e hoje é o benchmark aí do Hash11. Agora, a pergunta é, diante de todas essas informações, um fundo que sai do nada e chega ao segundo maior do Brasil em pouco mais de um ano, qual é o grande segredo, você acha, do Hash11? Como que ele se tornou tão popular em tão pouco tempo? Acho que o primeiro passo foi o pioneirismo. Então ele foi a primeira opção ali dentro da Bolsa para você comprar e se expor ao mercado cripto. E ele, desde o início, já ofereceu uma cesta. E acho que muitos investidores perceberam que você, ao investir em uma cesta dinâmica, você não precisa ficar fazendo ali o cripto picking, ficar escolhendo quais projetos, você vai simplesmente surfar o mercado com o que há de mais relevante hoje. E eu já entro um pouco no detalhe como que a gente chega nessa cesta, são regras bastante simples. Então acho que o pioneirismo e, por que não, o esforço da equipe de RI, que na época lançou o produto, o esforço de toda a equipe aqui da Hashtex para comunicar, não só a respeito do Hash11, mas a respeito de cripto. Porque a decisão de investir no Hash11, ela era muito mais uma decisão de se investir ou não em cripto. Então acho que foi um papel muito importante da Hashtex lá atrás, e continua sendo, de educar o investidor para entender qual o papel de cripto dentro do seu portfólio, por que é interessante ter um percentual, ainda que bastante disciplinado, de cripto dentro do portfólio, e conseguir passar para o investidor o potencial que a tecnologia blockchain e que projetos de cripto podem trazer para a nossa sociedade daqui para frente. Então acho que foi um pouco isso que impulsionou o Hash11 a se tornar o que ele é. São regras bem simples, a ideia é que seja simples para o investidor entender conforme ele for modificando a sua carteira ao longo do tempo. Diga-se de passagem que no nosso site lá ele pode escolher dentro de produtos, vai lá no Hash11, ele pode verificar como é que está o peso dos ativos em tempo real, e as regras também, mas eu adianto elas aqui para vocês. Então hoje existem mais de 20 mil criptoativos listados aí de acordo com o site CoinMarketCap, que monitora isso. Muitos desses projetos são projetos que não tem fundamento dentro, não tem uma equipe confiável, não tem um projeto que vai à frente, mas muitos deles prometem, tem grandes promessas daqui para frente. Então a gente passa um filtro nesses 20 mil ativos e a gente fala o seguinte, olha, primeiro, ele é aceito em pelo menos duas de uma lista de mais ou menos quatro ou cinco bolsas, ou corretoras de cripto que a gente opera, para a gente poder comprar esses ativos. e a gente entende que se ele está listado em pelo menos duas dessas bolsas que a gente confia, provavelmente é um projeto com um pouco mais de maturidade, é um primeiro filtro. Segundo, ele tem que ser aceito em pelo menos um custodiante institucional que a gente usa. Para quem não sabe, a Hashtex, ela contrata custodiantes profissionais, internacionais, inclusive, que fazem a custódia segura desses criptoativos, fora da internet, as chaves privadas distribuídas geograficamente, com seguro em cima dessas posições para perdas e hacks. Então, a gente precisa que esse ativo seja aceito em pelo menos um custodiante dos também três ou quatro que a gente gosta de trabalhar. Então, esse é mais um filtro, porque provavelmente se o custodiante aceita, ele mesmo fez ali algum estudo para entender que aquele produto, aquele projeto é minimamente relevante para ele oferecer custódia daquilo ali. mais um filtro, liquidez, o ativo precisa ter um volume superior a 0,5% do volume do maior ativo, no caso, o Bitcoin. Então, por motivos claros, primeiro que se ele tem uma liquidez alta, indica também que é um produto que no mínimo, um projeto que no mínimo está ganhando alguma atenção. E segundo, porque o tamanho que o Hashtag 11 tem hoje, a gente precisa ter ali uma liquidez mínima para poder movimentar e rebalancear a carteira, não pode ser um ativo com uma liquidez baixíssima. E por último, representação de mercado. Ele precisa ter pelo menos 0,5% da capitalização total, ou seja, do valor de mercado, o número de tokens em circulação vezes o preço dele, 0,5% da capitalização total de cripto, de cripto como é hoje. Ou seja, tem que ser um projeto minimamente relevante em termos de tamanho. passado esse filtro, os ativos compõem a cesta ponderados pelo valor de mercado. Então, é por isso que hoje o Bitcoin tem mais ou menos 70% da cesta do Hashtag 11, da cesta do NCI, o Ethereum tem mais ou menos uns 27%, e aí demais ativos, no total, para totalizar 11 ativos que compõem hoje o Hashtag 11. Lembrando que o Hashtag 11 no seu lançamento o Bitcoin representava até mais do que 80%, hoje já está em 70%. O Ethereum representava muito menos do que esses 27% que tem hoje, e o número de ativos, se eu não me engano, eram 6. Hoje a gente já está em 11. Ah, mas o que aconteceu nesse meio do caminho? O fundo ele é rebalanceado ou ele é reconstituído semestralmente, na verdade trimestralmente, perdão. Então, todo trimestre a gente refaz esse filtro e avalia se algum ativo sai ou entra do índice. Nos últimos duas reconstituições entraram na penúltima Axie Infinity e Sandbox, um projeto de jogo e um projeto de metaverso, e no último rebalanceamento entrou Polkadot, uma plataforma de contrato inteligente. Então, aos poucos, o Hashtag 11 vai absorvendo outras teses dentro do mundo de cripto, outros segmentos dentro do mundo de cripto, que vai refletindo esse mercado que está cada vez mais diversificado e sempre com projetos que estão ali no topo, na crista da onda dos seus segmentos. A gente já viu esse mercado cair 70%, 80% algumas vezes, se recuperou em todas elas, e isso faz com que a gente tenha uma simetria muito grande, uma convexidade muito grande nesse momento. Então, o pessoal que está vendo, tentando ser um pouco mais didático, é o que é uma convexidade, uma simetria. A partir do momento que eu faço um investimento, eu tenho uma expectativa de ganho e uma expectativa de perda, possível. Nesse exato momento que nós estamos falando, Bitcoin ali em torno de 20 mil dólares, Hash-11 na faixa dos 20 reais, alguma coisa em torno disso, a gente está dizendo que pode cair mais? Pode. É provável? Não, não é provável que caia muito mais do que já caiu, mas a expectativa é que em algum momento no futuro, pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a três anos, como você disse, esse valor se recupere para as máximas. Então, qual foi as máximas? Lembrar Bitcoin um pouco mais de 60 mil dólares e me corri se eu estiver errado, Renato, mas eu acho que o all-time high do Hash-11 foi em torno de 60 a 65 reais, alguma coisa em torno disso, não foi? Foi, exatamente. E o Bitcoin, na verdade, ele chegou próximo aos 70 mil, ele chegou ali aos 68, 69 praticamente, lá em novembro. Perfeito. Então, assim, talvez, se seja a informação que todo mundo que está vendo essa entrevista, está buscando, fala assim, e aí, é uma boa hora para comprar Bitcoin? Ou, mudando um pouco a pergunta, é uma boa hora para se expor a cripto se essa pessoa ainda não se expôs? Olha, ainda é cedo, tá, Rafael? Isso a gente tem um pouco de convicção, o número de usuários nativos de cripto hoje, eles somam perto de, o número é um pouco ainda debatido, mas algo em torno de 200 e 300 milhões de pessoas, colocaria cripto mais ou menos na maturidade que a internet estava em número de usuários lá por 98, 99, e a gente lembra do estado que a internet estava naquele momento, era muito aquém da infraestrutura de tudo que a gente interage hoje hoje em dia, então ainda é algo bastante novo, muita gente ainda não conhece, muita gente ainda não entendeu o que o Bitcoin representa como liberdade financeira, como alternativa financeira, poucas pessoas entendem o que finanças descentralizadas que a gente tocou hoje podem trazer de diferente dentre tantas outras aplicações dentro desse mundo cripto. Olhando para frente, tentando colocar aqui um olhar um pouco mais otimista, como eu mencionei, a queda de cripto até agora foi muito vinculada a fator macro, tanto que eu mencionei que as empresas da Nasdaq também estão caindo em magnitudes parecidas. Quando o aperto monetário do Fed acabar, ou isso se firmar como, como vamos dizer assim, que eles não vão mais aumentar os juros e que a inflação já esteja dentro do esperado, a gente tem alguma convicção, baseada em dados do passado, claro, e não tem certeza nenhuma aqui do futuro, mas que cripto pode ser um dos primeiros ativos a ter uma reação e uma reação mais brusca. Lembra que essa volatilidade é tanto para cima quanto para baixo, a gente pode ter uma recuperação mais rápida. Hoje a gente tem pouquíssimo, todas as empresas praticamente de tecnologia, todos os bancos, inclusive a XP, todos eles já estão com um pezinho em cripto ou blockchain, alguma iniciativa. no mercado financeiro, todos os bancos lá de fora também estão com alguma iniciativa, estão oferecendo cripto para os seus clientes, o que traz um selo de confiança muito grande. Além disso, eu citaria, por exemplo, alguns eventos no segundo semestre, agora em setembro, inclusive, no início de setembro ainda, a gente vai ter uma transição importante, uma atualização importante da rede do Ethereum, muito aguardada, desde que ele foi fundado, essa transição é aguardada, e é uma transição que não só vai trazer uma escassez maior desse token, mas ela também endereça uma crítica bastante comum a cripto em geral, mas Bitcoin e Ethereum particularmente, que é o uso de energia para você minerar e para criar novas Bitcoins. Então, o Ethereum passando por essa atualização, ele traz um momento muito interessante para ele e para todo o ecossistema que está montado em cima dele, incluindo finanças descentralizadas que eu mencionei. O setor de finanças descentralizadas é importante mencionar que ele sobreviveu a uma queda vertiginosa, então a gente teve uma queda gigante no início desse ano, de novembro para cá, tivemos o pedido de falência de várias instituições de cripto, bancos centralizados de cripto, corretoras de cripto, gestoras de cripto entrando com pedido de falência porque se embolaram nessa queda de preço, mas os protocolos, os aplicativos de finanças descentralizadas, de empréstimos, de corretoras, continuam funcionando como se nada tivesse acontecido, o código é lei para esses caras, então se comprovou uma resiliência desse setor de finanças descentralizadas. Os investidores, um outro ponto importante, os investidores institucionais, então, venture capital, aqueles gestores de ativos que estão buscando ali o próximo setor que vai crescer, que vai trazer modificação, que vai trazer transformação, esses venture capitals continuam investindo em cripto e empresas de blockchain, startups de cripto e de blockchain. Ano passado, em 2021, foi investido mais de 30 bilhões de dólares, mais do que todo o acumulado dos anos anteriores em startups de cripto e blockchain. Esse ano, até julho, a gente já tinha 18 bilhões, então o dinheiro, o fluxo do dinheiro continua olhando para cripto e blockchain como catalisadores de transformações e crescimento daqui para frente. Semana retrasada, duas semanas atrás, a BlackRock, um dos maiores gestores globais e que criticava bastante cripto em dado momento do tempo, fez uma parceria com a Coinbase, uma das maiores corretoras do mundo para oferecer cripto para os seus clientes, mais um selo interessante de uma instituição relevante. Por último, do ponto de vista regulatório, a gente tem visto os Estados Unidos, o presidente Biden fazendo uma ordem executiva ali para que os seus departamentos façam um estudo aprofundado de cripto, mas com o viés de proteger o investidor. Aqui no Brasil, a gente tem todos esses avanços, a gente tem um projeto de lei para ser passado para regulamentar a cripto no bom sentido, trazer segurança e credibilidade para essa classe de ativos. O Roberto Campos Neto não faz nem duas semanas, ele falou especificamente de cripto, falando que a regulação ia vir, não para tolir a inovação, e sim para promover a inovação. Então, acho que do ponto de vista regulatório, a gente tem visto avanços positivos também para a cripto. Então, quando esse marasmo todo passar, a gente espera ter mais boas notícias do que mais aqui para contar para os investidores e teremos uma outra conversa aqui, talvez um pouco mais alegre. Agora, conta aqui para mim, você gostou dessa entrevista com o Renato Campos? Porque se você gostou, lá no Cashflix tem muito mais, isso aqui são apenas alguns trechos de uma entrevista de mais de uma hora que o Renato deu para a gente. Então, se você quer ver essa entrevista e muitas outras que existem lá dentro, além de carteira recomendada, as minhas séries de investimento, meu curso de investimento, vou deixar um link na descrição desse vídeo com uma proposta para você conhecer o Cashflix ainda hoje. e se você ainda não comentou, comenta aqui se você está investindo em Hash11, DeFi11, que é outro ativo da Hashdex, se você é investidor de cripto e se vocês gostariam de ver mais conteúdos como esse aqui no canal. E caso você ainda não tenha dado seu like, deixe seu like porque ele é muito importante para mim, mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante e compartilha esse vídeo com algum cotista da Hash11, algum investidor de cripto, tenha certeza que esse vídeo vai ajudá-lo. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e ative a notificação porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima.